Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tô dando a iniciar mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E o vídeo de hoje vai ser rotinazinha da manhã, que eu sei que vocês gostam, tá bom? Mas antes de iniciar o vídeo, já se inscrevam no canal, deixem o seu like e compartilhem também o vídeo, tá bom? Pra que possam chegar mais pessoas aqui no canal e a gente consiga bater os 4 mil inscritos. Mas enfim, gente, é isso, tá? Bora pro vídeo. Mas antes eu vou tá deixando minha roupa passando aqui na tela, tá bom? Do meu Instagram. E também, gente, vou tá deixando o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Caso vocês queiram ir lá, me acompanhar. Lá eu fico mais um, tá bom? Do que aqui, porque aqui, né? É diferente de lá. Mas enfim, gente, é isso, tá bom? Bora lá pro vídeo aqui no Hora e o Barulho, que é ali na estrada passando o carro. Aí sempre tá o barulho. Enfim, gente, bora lá pro vídeo. Então, gente, eu vou começar aqui pela cozinha. Como vocês verem, né? Eu tirei os corredores dali, coloquei aqui. E agora eu vou começar lá falando os tranks, que vocês sabem, né? Eu começo sempre pela cozinha, né? A louça, quer dizer, a pia, né? Aí depois eu vou passar pra casa, aí eu vou acender o fogo e fazer o almoço. Mas enfim, gente, é isso. Vou gravar aqui pra vocês, colocar o celular aqui na ring light e vou mostrar pra vocês tudo, tá bom? Música 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 Pronto, pronto, gente, eu lavei a louça. Gente, eu não enchei o cirlito. Por quê? Porque a água tava com um cheirinho esquisito. Aquela outra... Aquela outra mangueira que tava aqui, o Léo precisou tirar, que tinha um negócio enganchado aqui, sabe? Eu achei que ele foi passar e não conseguiu. Aí tinha um negócio enganchado até a marca aqui, ó, daquela outra... De... Aquela outra pia que tava aqui. Aí ele teve que tirar, gente. Aí ele tirou, comprou essa e botou essa aqui até melhor, ó, que ela sai mais água que aquela outra, ó. Aí, gente, é... Limpei aqui. Não enchei o litro que a água tava com cheiro e não sei o que. Então eu decidi não encher. Lavei a louça, coloquei aqui, né? Tirei dela e coloquei aqui. Coloquei as coisinhas no lugar, limpou o fogão. E agora, gente, não vou varrer a casa porque eu vou acender o fogo antes. Aí quando o fogo tiver aceso, aí eu já vou pra casa, viu? Aí eu vou acender o fogo. Agora, depois que eu vou varrer a casa, tá bom? Bagunça, eu ia arrumar aqui a mesa. O quarto tá lá na hora, tá dormindo, né? Aí depois que eu acender o fogo é que eu vou passar aqui pra casa, pra varrer a casa, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, ó, varrer a casa. O gatinho ali, é... O meio ali. Ali tem aqui a espécie, roupa aqui, gente, não bode pra lavar. Aí acendi aqui o fogo, né? Tô na fé que ele apega, viu, gente? Só tem esse carvão aí. Enfim, é isso, gente, ó. Tudo ok por aqui. A Leonária tá dormindo, viu, gente? Então, meus amores, aqui já é outro dia, tá? Passando aqui só pra finalizar o vídeo, tá bom, gente? Esqueci de mostrar o resto das coisas pra vocês, mas só eu fazendo comida e... Não sei se vocês já sabem, né? Mas, enfim, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho pequenininho, mas eu espero muito que vocês gostem, tá bom?